Senhoras e senhores, estamos de volta com o 15º episódio de The Last of Us 2 O problema é que se eu errei algum dos vídeos, alguma das contadas, eu tô contando errado até agora Não importa, tem uma playlist no topo da descrição, clica nela, vai ter a sequência Segue a sequência da playlist, tá bom? Não vai no que eu falo, o título ainda é mais confiável Mas é porque às vezes a gente vai gravando, vai renderizando, solta um negócio aqui, corta um negócio ali, manda um negócio ali Muda um negócio aqui, cuida de outro vídeo, joga outro jogo, para, come, não sei o que Às vezes a gente se perde, né? Sejam muito bem-vindos A história está incrível Porra, moleque, eu não consigo fazer esse salto aí não, tá doido? A gente tá jogando agora com a Abby, você que tá perdido, você que não sabe quem é Abby Para imediatamente de ver isso aqui, vai assistir a série completa E você que sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Que o bagulho tá louco, a chapa tá esquentando Cara, eu quero muito ver o que essa galera fez aqui Onde eles instalaram essas rampas gigantesca, alta Que em duas horas eu vou chegar no outro lado da cidade Você vai ficar bem É bastante, né? Isso Exibido Não é tão difícil Aham É um negócio, Mike Espalha a notícia Os anciãos concordaram com uma entrega com os lobos Eles não vão chegar perto da nossa ilha nem enfrentar serafitas passando pelas margens dos territórios deles Para manter a paz precisaremos trabalhar todos juntos Nossos objetivos continuam os mesmos Só são jeitos distintos de atingi-los Ah, objetivo, velho Que objetivo, irmão Vocês estão vivendo num mundo que o objetivo é sobreviver, parça Essa é a real Galera, eu tenho uma dificuldade para entender isso, né? Mano Olha a estrutura aqui que eles têm Puta merda Puta merda Você deveria ter ficado longe, Lily Deixa eu tentar dar a volta neles Ai Ai Mas não errou muito tiro, sério Tá na sua direita Arrancou o braço Que bom, porque eu tô na merda Pô, mas agora eu tô curioso Eu vi que chamava de Lily, né? Deve ser, sei lá Tipo, bom, não sei Foi isso? Ou eu tô muito louco? Mano Mano, os malucos fizeram uma super estrutura Tipo, no céu Essa é a vibe? Nossa Que foda Acho que o sol tá atrás Olha aí Os cicatrizes criaram isso Serafidas É, era o que eu ia dizer É bem legal O que é legal? Tipo, impressionante Incrível Proteja elas Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela tava começando? Ela salvou muita gente De um jeito inexplicável Ela explodiu caminhões e matou soldados Acho até fácil explicar Você leu os escritos dela? Passei o olho Te faria muito bem Sei Deixa eu pensar só Como é que eu tô de Bom, pílulas eu tenho pouca Kit médico mais rápido Prender o fôlego 75 pés Esse aqui tem um dano Só falta um pouco de estabilidade Deixa eu aumentar a capacidade do rifle Isso mesmo Ampliar o paint Beleza Não é incrível Mas acho que rola Tá muito alto, velho Nossa, tá muito alto É sério A gente vai subir mais? Meu, ainda não tinha dito Mas meus péssimos Eu tenho filho É Uma honra Ele foi pra junto Da profetisa Ele morreu pra não Vocês devem se sentir orgulhosa Sentimos sim Obrigado Os anciãos Nos ofereceram outro filho É uma grande honra A Elizabeth está muito grata Só não sei se ela está pronta Os anciãos sabem o que fazem Vai sempre a melhor É, imagina Ei, ei Nada aqui Não sei se ela está pronta 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 Peguei. É a aposta da foda. Foda ela. Aproveitar que eles são bons e já perderam a gente. Foda-se. 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 Lobo aqui! Sou eu, a Abby. Abby? É a Abby, merda. Ela tá sozinha. Abre o portão. E aí, galera? Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Ah, não posso falar. É um lance longe da Barbie. Bom, tamo guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aê, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles tão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. E essa bronca? Nossa, eu matei toda essa galera. Ai, que bosta. Eu matei o urso. Fala aí, Abby. Opa. Ainda tão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? E aí? É? Olha aí. Mandaram você pra cá também? É. Maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar aonde eu posso. Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na Barbie. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que está tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... Está a ser infectado. A coisa está feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Foi lá quem jogou a Nora. Síndrome compartimental. Merda. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel está bem? Está sim. Ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora. Eu indo para onde? Pegar a Abby. O barco está pronto para ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco está bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Está bom. Valeu. Já foram. Fica fria. Ninguém falou nada. Qual é? E você está bem? Sempre. O Mene está muito preocupado com você. Ele sabe que eu estou aqui? Aguenta aí. Tudo limpo. Tá, enfim. Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do Owen depois que a Mel tirar aquele braço? É... Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu estou morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Caralho, que merda, velho. Pior que eu já fui lá com a Alice. Vocês estão ligados que o bagulho está louco lá mesmo. Logo seja a sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve. Tomara. Sim. É por isso que foi tão difícil achar a Abby no meio de tudo isso, tá ligado? Por isso que a Ellie teve que ficar indo de canto em canto. Ela nunca tinha ponto fixo e tal. Porque, tipo, ela estava full focada nesse bagulho, tá ligado? E, tipo, caralho, deu muita merda. Tá, cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Não parece tão ruim assim. Tá, trauma ou cirurgia, então. Tá, trauma ou cirurgia, então. O jogo está me armando pra cacete de novo. Esse jogo está cruel, mano. Ele está acabando com os recursos, ele vai me dar recurso. Ele acaba com os meus recursos, vai me dar recurso. É toda hora passando aperto, mano. Caraca, vambora. Persistência, bro. Eles vão mesmo pra lá de novo hoje? Toda vez, só a meia esquadrão volta. A gente perdeu o laboratório, tá na hora de dar um basta. Aliás, foi mal por passar o bilhetinho feito colegial. Mas não quero que esses soldados fiquem escutando. Não faço ideia do que está acontecendo. Por que não tiram a gente daqui? Vivem falando que vai rolar uma evacuação assim que garantirem que o prédio possa ser contido. Tipo, será que estão vendo ou ouvindo o que acontece lá embaixo? Já era pra gente, já era, já era pra gente. Acho que não tem nada a ver com a contenção. Tem a ver com proteger os dados de pesquisa. A gente precisa cair fora. Nosos amigos ainda podem estar vivos lá embaixo. Você viu o que aquelas coisas fazem? Não dá pra sobreviver. Não por tanto tempo. É foda dizer isso, mas eles morreram. O que você sugere? O Scott anda brigando com os soldados. Ele já está mais do que de saco cheio. Vamos cooptar pra dar um jeito de sair daqui. Melhor esperar mais um dia, ver o que esses novos soldados são capazes. Um dia. E aí a gente toma uma atitude. Valeu. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Ai, que medicamentos difíceis de conseguir, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, é muito difícil. E a gente vai parar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam acompanhando. Espero que você tenha ativado as notificações pra não perder nenhum episódio da nossa série de The Last of Us 2. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Vocês são incríveis. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.